Cartão de crédito já tá cadastrado? Recarga fácil pelo canal interativo. Mais fácil que mandar solicitação irritante de joguinho aí. Pega o celular e liga grátis, asterisco, 3000, jogo da velha. Vai aparecer o menu pra você selecionar o número do pré e o valor. Depois, você clica no cartão cadastrado e bota o código de segurança. Código de segurança. Esse aqui no verso, ó, 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 ó. Pronto, tá feito. E nas recargas, a partir de 20 reais com o cartão de crédito, você ganha 100 mega de internet. Olha que beleza, hein? Foi? Foi? Então pronto. Agora é só me mandar umas vidas nesse jogo aí, que eu tô na fase que é impossível, não tem quem passa. Olha aí, morri de novo. Preciso de mais uma vida. Manda aí, por favor. Bora mais um, Anderson? Então clica, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Oi!